Primeiro, ele mostra que houve um desacerto, erros no Rio de Janeiro, em São Paulo, mais especificamente nesses dois lugares. No Rio de Janeiro, o racha das esquerdas. As esquerdas não se entenderam, não chegaram a um candidato comum para o Senado, o Lula não teve a participação que devia ter tido. Então, acho que houve um erro no Rio de Janeiro. E outro, em São Paulo. Em São Paulo, é evidente que agora o Alckmin tem que mostrar serviço. O Alckmin e o Márcio França, eles têm que mostrar serviço, chegar lá e trazer o eleitorado do interior do Estado. Porque o Fernando Haddad tem um eleitorado em São Paulo, mais forte, etc., mas no interior ele não teve. Então, é preciso agora que mostre isso. E é preciso também o arco de alianças e ver se consegue trazer o PSDB. O PSDB de São Paulo tem que se manifestar. Não é possível que o PSDB de São Paulo fique sem se manifestar. Fernando Henrique, Zé Serra, alguma posição tem que ter. Então, acho que é isso. Para o país, vão ser quatro semanas agora dolorosas, porque vai ser uma disputa sangrenta e eu tenho medo de violência, muito medo de violência.